Ah, não tem crise. O Silvio vendeu o banco, vendeu o jequitinho, disse que o Silvio Santos... Ah, mas essa situação é tão ruim pro Silvio Santos que ele tá comprando Telecena que é pra ver se... Bora o Silvio Santos. E agora ele tá gaga? Ele chama a participada, chama a participada ou você é varanga, volta! Não é bom? Ele fala pra bailarina, você, você tem que emagrecer. Você tem que emagrecer pra que a gente vai dançando. E o Silvio antigamente tinha o oclinho, a pessoa tinha uma plaquinha com o nome dela, não tinha? Ele agora tá velho, não tem mais o óculos, é uma cartolina que ele lê. A pessoa tem um cartaz com um nome, a ficha dele é uma cartolina. Então ele pergunta quanto é que você ganha? A pessoa fala, 500 reais, Silvio. Aí ele fala, desse prêmio, é 20 anos o seu salário. Ele não sabe quem é ninguém, ele não tem a menor ideia, ele vai dar pra você. Deixa eu ver, não sei, é a Ivete Sangalo? É famosa? Não sabia? Não sabe quem é, nessa casa dele ele confunde, mas é você, deixa eu ver, minha filha número um. Você não, é você não. Você é minha mulher, vem pra cá, vem pra cá. Um, dois, três, fim, para ou continua? Perdeu tudo! Perdeu, então joga mal, joga mal. Vou contar uma coisa pra vocês, quem já gravou no SBT sabe. O Silvio inventa tudo no programa dele. O Silvio, os produtores até brincam lá. Não é pro público, chama programa Silvio Santos. A gente faz pra ele, ele gostou, a gente tá empregado, entendeu? Então quando ele fala, bem burlado, foi ele que inventou. E quando ele fala, não gostei, péssimo, é ele que inventou também. É ele que inventou tudo. Aqui tem aquelas pessoas que só vivem no Silvio Santos, é porque ele manda chamar, eu quero ver o Silvio, o Brito, o Naim e a Lady Lu. É um povo que só existe no Silvio. Inclusive, outro dia a gente foi fazer um espetáculo com a Nani em Brasília. A gente desceu no aeroporto, a Nani é muito conhecida, e viu um cara abraçar ela, era o Silvinho Blau Blau. É. Eu fiz a mesma cara que a senhora. Assim. A Nani perguntou, Nossa, o que foi? Você é fã dele? Eu falei, não, eu achei que ele tinha morrido. O Silvio, ele também pode mentir, a gente, ele vê os programas do mundo inteiro e traz pra cá. Mas é só ele que vê, porque ele viaja, fica lá, e ele resolve trazer o programa, mas só ele sabe como funciona. Então a melhor coisa pra mim, é o Silvio Santos tentando explicar como é que funciona um programa, ninguém entende, mas, pô, ninguém sabe o que está acontecendo. Tá lá o solzinho, é bem fácil, é bem fácil, eu faço a pergunta, eu giro a carta, você tem o X, você falou, volta, você não ganha, o auditório dobra, vem pra cá, eu faço a pergunta de novo, e eles sabem, eu jogo pra lá, você não disse, você tem o X, ali tá o X, fala ali o prêmio, eu ligo pra sua casa, você responde, eu giro aqui, você fala, traz pra mim, vai até lá, a pessoa do auditório, você escolheu, não, escolheu, volta pra você, e aí, é fácil, é bem fácil, é fácil ou não é? Todo programa dá um prêmio, né? Dá um vídeo, dá uma casa, adoro quando ele dá casa, ele fala, atenção, você, você pode ganhar uma casa? É uma casa no valor de 40 mil reais? Que merda de casa é essa? Eu não quero ganhar, quero saber onde fica. Eu acho que é a mesma casa, desde 72, ele vai dando, você fala, não quero, ele vai dando, você vai ganhar a minha. 40 mil, o Silvio dá essa casa, o domingo legal tem que lá, consertar a casa depois. E a pessoa acha que tem mentira minha, tinha um programa que chamava 7 e meio, joga aí, meu, o que você acha 7 e meio? O 7 e meio é justamente isso, tinha uma carta, virava, tinha um X, tinha uma bola, se inventava na hora, mudava a regra, e no final explicava o dilema do prisioneiro pra pessoa, isso não fazia o menor sentido. E o legal é que meio que eu podia continuar infinitamente falando isso, a bola, a carta, a certa, a certa, já assistiu, vai pra você, vai, tem outro, esse mundo, eu não sei o que aconteceu, a final do campeonato carioca foi no SBT, vocês viram? Não, foi no SBT. O Fla-Flu passou, passou, não é menino, passou no SBT, é que ninguém viu. Próximo passo é o futebol passar na recorda, a gente achar que o futebol morreu. Foi no SBT, que louco, o Flamengo até ganhou, ganhou um milhão de reais em barras de ouro, que valem muito mais do que dinheiro. Que loucura. E ainda falaram que ia ser, juro, falaram, os comentários vão ser do Carlos Alberto, eu até pus, achei que era o Carlos Alberto da praça, não era, era o jogador. Olha que sem graça. Era muito mais legal que o da praça. Não era. Tipo, Celso Portioli narrando, imitando vozes, comentários do ratinho. Ah, vamos debater o jogo. No caso de família. E empatou. Ótimo, resolvemos o torta na cara. Melhor jeito de resolver. Entendeu? Você assistiu o jogo, de repente, gol? Não, Jequiti. Olha que bom. É bom. Muito melhor esse jeito de ver o futebol. Inclusive, ano que vem, esse ano, só ganhou um time, o Flamengo. Mas ano que vem, Flamengo, se passar no SBT de novo, Flamengo e Fluminense podem ganhar juntos. Porque vai poder ganhar com mais e menos pontos. O Silvio, que está falando ruim, o Silvio, que achei que está comprando Telecena que vai ver esse gol. O Silvio, que o gente... Por que fazer a campanha? Por que fazer a campanha? Aqui na Paulista, na sede do Banco Panamericano, ele põe uma caixa grande assim... O Silvio fala, devolvo o seu aviãozinho, é... O Silvio fala, devolveu o seu aviãozinho aqui, você ganhou, o seu avião, eu estou no problema. A pessoa perde, ele fala, perdeu! É, um bilhão, passa pra cá, um bilhão, tá? Um bilhão. O Silvio é muito bom negociador, ele pegou 2 bilhões e meio emprestado, ele tem 12 anos pra pagar. Silvio, quem não impinta? Se ele não pagar, quem paga? Não tem mais chaves no SBT. Você não estava sabendo? Mas você ligou lá e estava passando, fofocalizando pela quarta vez, tu falou... Quer dizer, triturando, fofocando, não sei o nome mais. Estava passando, nem sei que o SBT está passando no lugar do chave. Não tem mais. No mundo, não é só aqui, porque também eu entendo. Você liga no SBT, não está passando no chave, você fala, ah, normal, o Silvio ficou louco. Mas no mundo não tem, nenhum lugar tem mais chaves. Acabou, chaves. E olha, eu fico muito triste, porque assim, 2020 está muito difícil, gente. Não, de verdade, vamos dizer assim, pandemia, camada de ozônio, queimar a Amazônia, neve, manada de gafanhoto, manada de gafanhoto não, né? Nuvem de gafanhoto, tudo bem, mas acabar o chaves, cara? Que que é isso? Não! E acabou, no mundo, em todos os canais, aqui no Brasil, não foi só no SBT. No multishow passava chaves, não sei se vocês viram. É conhecido como o único seriado do multishow em que pobre não fala gritando. Que é o chaves. Todos os outros. O pobre gritou um pouco. Acabou, não tem mais, porque o grupo brigou, o filho dele não permitiu que a Televisa, que é o canal que vendia, ele falou, não tem mais pra vocês, porque eu quero fazer agora o X-Espirito-verso. O Chaves-verso. O X-Espirito é o criador do Chaves. E ele quer fazer, tipo, um X-Espirito-verso, igual Marvel. Verdade, olha que loucura. Eu também falei, o que que é isso? O Chapolin vai entrar pros Vingadores? O que que isso significa? Eu não sei. Mas eu fiquei pensando que pode até dar certo, porque assim, quando eu era criança, e olha, quando o Chaves encontrou o Chapolin naquele episódio, vocês lembram? Aquilo pra mim era o Homem-Aranha entrando pros Vingadores. De verdade, aquilo pra mim era tipo, meu Deus! Mãe, vem cá! Eles estão falando! Vocês lembram desse episódio? Nossa, eu falei, meu Deus! Ah, explodiu minha cabeça, que eu não sabia. Aquele croma aqui horrível. Parece que recortou com uma tesoura pra fazer o filme. Nossa, era muito... Vocês lembram aqueles monolitos? Uam, uam, uam. Coisa recortada que parece que a pessoa fez na machadinha. Não existia nem Photoshop. Eu nem sei como a pessoa rezava pra ter um efeito especial. Eu não sei como é que era aquilo. E aí, não tem mais. E eu fico preocupado com o SBT, como eu falei, porque o Silvio tá velho, tá gagá. Eu não sei. E ele, cada vez que uma coisa sai do ar, ele põe uma coisa mais velha. Menino, ele perdeu o Chaves. Acho que esse segundo SBT vai exibir pinturas rupestres. Eu não sei. O que que sobrou? Primeiro, muito obrigado por assistir o vídeo até o fim. E quero dizer que este canal novo também tem o seu clube de sócios. Seja membro, incluindo vídeos exclusivos de stand-up, erros de gravação do nosso programinha extra com os comediantes. Programas que só você vai ver. Além de todos os benefícios do meu outro canal, do Diário Semanal, que inclui ingressos pra todos os meus espetáculos, chat secreto e muito mais. Seja sócio! E aí Obrigado.